Steak, você não entrou até agora! Que pariu? Ah, tá. Eu tô te olhando pelo celular, beleza? Beleza? O que? É duas... o que? Porque eu vou ficar jogando Mine no meu Mundo Sobrevivente. O mod? É que quando você chega a uma porcentagem no nível ele te muda. É isso aí. 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 Gigi. É isso aí. É isso aí.